Você quer saber tudo o que é notícia na Videira Curitiba? Então fique atento, porque o Videira News começa agora! E o nosso projeto Multiplique, dos 21 dias de jejum e oração, está a todo vapor. Temos nos reunidos diariamente como célula para juntos orarmos e buscarmos mais revelação da parte de Deus. Juntamente estamos lendo o livro do pastor Aloysio Silva e da pastora Márcia Multiplicando Discípulos. Você não pode ficar de fora. Escreva os seus álbuns, participe das orações e venha fazer parte deste grande mover de Deus. Atenção alunos do CME e do CTL! Está chegando o mês de outubro, onde acontecerão os nossos reencontros com Deus. Prepare o seu coração com grandes expectativas, pois será um tempo de muita vida de Deus, unção e despertamento para o seu chamado. Atenção alunos do CME e do CME e do CME e do CME. Atenção alunos do CME e do CME e do CME. O reencontro do CTL acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de outubro e do CME nos dias 13, 14 e 15. Mas atenção alunos, para participar dos reencontros você deve estar com as suas mensalidades em dia e garantir a sua vaga nas nossas secretarias mediante o pagamento de 20 reais da sua inscrição. Mas corra porque as vagas são limitadas. 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 Atenção Radicais Livres está chegando a nossa conferência Radicais Livres 2017. A história da igreja foi marcada por grandes avivamentos que influenciaram gerações e gerações. Todos estes avivamentos eram compostos por homens apaixonados e impactados pela glória de Deus. Quando se ouve a respeito destes, ouve-se também a respeito da manifestação do Espírito Santo. 1.328 a 1.384. John Wycliffe, precursor das reformas que sacudiram a Europa. 1.703 a 1.791. John Wesley, precursor do movimento metodista. 1.792 a 1.875. Charles Finney, precursor de um grande movimento americano de santidade. 1.834 a 1.892. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. 1.878 a 1.951. Evan Roberts, protagonista do avivamento do país de Gales. 1.870 a 1.922. William Seymour, precursor do avivamento da Rua Azul. 1.870 a 1.922. 2017, Brasil. Bem-vindo ao avivamento dos radicais livres. A manifestação dos filhos de Deus. Será na Expo Center Norte, na cidade de São Paulo. A saída do ônibus será no dia 10 de novembro, às 23 horas, e a chegada no dia 12, às 6 horas da manhã. O valor do seu investimento será de R$ 200,00, referente à inscrição e à passagem, que poderá ser pago em até 4 vezes via carnê. Amado visitante, a palavra de Deus diz que não há como dimensionar o tamanho do amor de Deus por você. Que nesses dias o Senhor possa te surpreender, mostrando o quanto você é importante para Ele. E que o maior desejo que está no seu coração é um dia poder te chamar de filho amado. Que a sua semana seja mais que abençoada e até a próxima edição do Videira News.